Se tem duas altas de bolsa ali em casa, eu vou dar um jeito de passar aqui, ó, aqui dentro. Como você fala? Ah, dá um jeito de passar, porque isso aqui dói aqui, ó. Ah! É. Se aí ficar a alça da bolsa, aí fica beleza aqui, ó. Se você quiser jogar essa bolsa aí pro pé. Oi? Se quiser jogar essa bolsa aí pro pé. Não, não, eu procuro aqui mesmo. Boa. Caminha? Já vai aí. Boa, eu vou deixar a amostra, ó. É. Ah, vamos reto, né? Vamos reto, né? Que hora que é? Que hora agora? Espera aí. Calma, você desceu. Opa, não era escotilha, não. Opa, não é escorri. Vamos lá. Fico. Não sei se o meu celular deu errado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL